Olá, crianças! Olá, família! Como vai? Tudo bem com vocês? Eu espero que bem! Eu sou a professora Milena, do Seio Algodão Doce, Instituto Anjos Solidários, e estamos aqui, crianças, para mais uma vivência com vocês. E a nossa vivência de hoje será uma história muito bonita e carinhosa. Ela vem nos ensinar que nós não podemos maltratar ninguém, que todos nós precisamos do outro para sermos felizes, para sermos ajudados, para dar tudo certo na nossa vida. Então, crianças, eu queria saber se vocês estão preparados para ouvir e assistir essa historinha. Ah, eu espero que sim! E para chamar a nossa historinha, vamos cantar uma musiquinha? Ela é assim, ó. Vou contar uma história. Oh, oh! Você vai se encantar. Oh, oh! Bem, fique à vontade. Oh, oh! Que já vai começar. Oh, oh! Olê, olê! Vou contar para você. Olê, olê! Uma história para você. Olê, olê! Vou contar para você. Olê, olê! Vamos lá, uma vez. Um leão muito bravo e feroz. Ué, ele vivia no meio de uma floresta, andando para lá e para cá. Porque os leões, crianças, são chamados de o rei da floresta, porque eles são muito bravos e selvagens. Então, certo dia, o leão estava descansando, deitado, porque ele havia comido seu papá, delicioso, e estava ali tirando uma saneca. Só que, de repente, apareceu um ratinho, crianças. E sabe o que o ratinho mais gostava de fazer? Era andar em cima do leão. Ele adorava andar para cima e para baixo, em sua cauda, andava para lá e para cá. Só que o ratinho, andando para lá e para cá, aconteceu que o leão acordou, crianças, acordou furioso. Ué, quem foi que tirou eu do meu sono? Ué, ah, foi você, senhor ratinho. Então, eu vou pegar você e vou comer você também, para me deixar em paz. E o ratinho começou a tremer. Não, senhor leão, não faça isso comigo. Eu só queria brincar, eu gosto tanto do senhor. Me perdoe, senhor leão, não acabe com a minha vida. Prometo que eu nunca mais vou fazer isto e vou sempre te ajudar quando o senhor precisar. Então, o leão respondeu assim. Então, tá bom. Não vou comer você dessa vez. Você está solto e livre. Mas, vai embora e nunca mais volte aqui, pois eu não quero ninguém me atormentando. Viu, seu rato atrevido? Não quero mais você nunca em cima de mim. Vá-se embora. E o ratinho saiu correndo, 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 correndo e foi embora, crianças. E o leão ficou por ali, andando no meio da floresta e sua mata. Até que, certo dia, o leão estava andando no meio da floresta e os caçadores, crianças, havia formado uma armadilha para o leão. Foi quando o leão não viu que tinha uma armadilha, atropeçou e caiu ali dentro da armadilha, crianças, e ficou preso. Então, os caçadores saíram de trás da armadilha e começaram a puxar a rede, puxaram, 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 puxaram a rede, até que o leão ficou preso e não podia mais sair dali. E sabe quem estava lá escondido de longe vendo tudo aquilo? O senhor ratinho. E ficou muito preocupado. E pensou, meu Deus, o leão, eu falei que eu estava devendo um favor para ele, eu preciso ajudar ele. O que será que eu tenho que fazer, meu Deus? Mas os caçadores estão ali, se eles me verem, eles vão também pegar eu. Ai, meu Deus. E o leãozinho ficou escondido por ali, vendo tudo o movimento dos caçadores. Quando os caçadores amarraram as cordas e deixaram o leão preso ali, eles foram atrás de ajuda para arrastar o leão, porque o leão era muito pesado. Então, eles foram atrás de um carro para poder levar o leão embora e saíram dali. E o leão ficou sozinho por ali, crianças. Foi quando, de repente, o ratinho teve uma brilhante ideia de ir lá e salvar o amigo dele. Sabe o que o ratinho fez, crianças? O ratinho foi lá e... Roeu todas as cordas, toda aquela armadilha que o leão estava, caiu na terra. E, finalmente, o ratinho, daquele tamanho, conseguiu salvar o leão daquela armadilha. E falou para ele, pronto, meu amigo, camarada, eu te salvei dessa armadilha. Nós temos que fugir, vamos correr daqui antes que os caçadores busquem a gente. E o leão falou, tem razão, ratinho, vamos fugir daqui, vamos correr. E eles saíram correndo, correndo no meio da floresta e fugiram daquela armadilha. Até que eles chegaram a um lugar bem calmo e tranquilo. E o leão falou, poxa vida, ratinho, você desse tamanhinho salvou minha vida. Os caçadores iam acabar comigo. Eles iam matar eu e fazer carne de leão. E o ratinho falou, não tem de que, leãozinho. Aquele dia você não comeu eu, eu não virei comida de leão. Então, por isso, eu estou aqui para te ajudar o que você precisar. Obrigada, leão. Não, obrigada a você, ratinho, você salvou minha vida. Ai, estou muito feliz. Então, tá ok, eu vou embora até outro dia. E o leão falou, não, não vai embora, fique mais um pouco. Olha, eu ia até perguntar uma coisa para você. O que, leão? Você não quer brincar nas minhas costas? Eu deixo agora você, meu amigo. Ai, estou tão feliz que você me salvou, ratinho. Pode brincar nas minhas costas, eu deixo. E o ratinho falou, opi, ai, que delícia. Eu adoro brincar nas costas do leão. E o ratinho subiu e foi brincar lá nas costas do leão. Foi para lá e foi para cá. Subiu no rabo do leão. Subiu na juba, na cabeça, fez cosquinha. E eles brincaram e se divertiram o tempo inteiro por ali. Então, o que aconteceu? Eles ficaram brincando em um lugar bem distante e escondido. E quando os caçadores voltaram para pegar o leão, crianças, quando foram olhar, cadê o leão? O leão não estava mais lá, porque o ratinho tinha salvo a vida dele. E os caçadores ficaram com a maior raiva, porque não conseguiram capturar o leão. Enquanto isso, o leão e o ratinho foram felizes para sempre. E aí, quem gostou dessa historinha, vai lá e dá um joinha. E o nosso vídeo de hoje já vai ficando por aqui, crianças. Mas amanhã tem muito mais. E eu espero por todos vocês. E agora eu quero deixar um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!